A ministra da Saúde está cumprindo a agenda no Paraná e esteve em Curitiba. Um dos compromissos foi uma visita na sede da Polícia Rodoviária Federal e a confirmação de um acordo para a retomada do serviço aeromédico da Polícia Rodoviária Federal, que é muito importante. Acompanhe. Este é o retorno de um serviço pioneiro. Nos 10 anos de atuação, o apoio aeromédico da Polícia Rodoviária realizou mais de 3.200 atendimentos. Agora, o investimento próximo a 30 milhões de reais e que deve atender prioritariamente Curitiba, a região metropolitana e o litoral do Paraná. A ministra Anísia Trindade informou que o Ministério da Saúde deve contribuir principalmente com o custeio. O importante é que ele tenha sido retomado, ele terá um papel, como eu disse, fundamental em situações de acidentes, em situações de desastres. Poderá ser uma força auxiliar muito importante na preparação frente a emergências em saúde. E ele tem um papel complementar ao SUS e nós acabamos de fortalecer o custeio do SAMU, que é o nosso serviço para urgências, através de veículos. Então, isso vai ser algo que vai complementando e fortalecendo as ações de urgência e emergência. A escolha das regiões é por formarem um dos maiores anéis viários e concentrar quase metade das ocorrências. É uma aeronave a mais que vai atender desde o litoral até a região metropolitana de Curitiba, até parte dos campos gerais, pegando um pouco também ali da região da União da Vitória até Adrianópolis, a um raio de 150 quilômetros aproximadamente. Então, a gente vai fazer um atendimento, propiciando atendimento de resgate de vítimas de acidentes de trânsito, transporte de pacientes graves entre hospitais, uma parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e o Sistema Único de Saúde, com apoio de prefeituras da região, do Governo do Estado e do Ministério da Saúde. A aeronave deve contribuir com o serviço de urgência e emergência. Este modelo tem capacidade de transportar oito pessoas, o piloto, o copiloto e seis passageiros. Nos próximos dias, médicos que já têm experiência na área passarão por um treinamento com esta aeronave. O diferencial deste modelo é o acesso completo à vítima. Hoje, o que o serviço faz? Ele faz tanto atendimentos clínicos como os traumáticos. Então, assim, a gente faz muito transporte o quê? Atendimento ao quê? Ao paciente com infarto agudo do meu cárdio, acidente vascular cerebral, que dependem de tempo resposta. Então, a partir do momento, dentro dos protocolos, eles são atendidos, ele tem um tempo resposta a fazer uma medicação. Então, a aeronave faz total diferença. O tempo de resposta também é resultado desta melhor infraestrutura, complementando o serviço que já é prestado pela polícia militar. Isso vai aumentar a nossa capacidade de tempo e isso vai ajudar o eventual acidentado, o eventual pessoa que possa ter algum tipo de necessidade urgente, vai ser atendido por esse equipamento, com certeza. Agora, isso vem somar aquilo que a gente já tem. A retomada do serviço contou com o apoio da esfera municipal, estadual e federal, a partir do ministério e deputados. Nós, já em dezembro do ano passado, quando aprovamos a PEC da transição, conseguimos fazer um incremento de recursos que agora começam a ser bem aplicados. Como a gente viu o Paraná contemplado com mais médicos, como a gente está vendo ampliar recursos para o atendimento dos nossos hospitais, para alguns serviços específicos da saúde, como tem investimentos acontecendo também aqui nessa parceria com a Polícia Rodoviária Federal. A aeronave deve ficar no Bacaxiri, mas há pretensão de construção de uma base própria em Colombo. Nós estamos trabalhando junto com a PRF e junto com o pessoal que trabalha no setor de aeronaves de construir também helipontos em cada ponto de pedágio. Você traz mais perto do helicóptero os acidentes, porque fica a 50 quilômetros um do outro. Também a compra de uma aeronave para andar à noite também. Então, isso, uma aeronave, essa custa em torno de 65 milhões de reais. A aeronave deve estar à disposição da população já na próxima semana. Até lá, a equipe passa por treinamentos. Bom, a reportagem é completa, da Ana explica tudo. E só para acrescentar um pitaquinho, a diferença dessa aeronave, do empenho dessa aeronave numa ocorrência, ela é bem simplesinha. É simplesmente entre a vida e a morte. Porque, às vezes, quando a questão é de saúde, momentos, segundos, fazem uma grande diferença. E essa aeronave, ela é bem equipada, ela é espaçosa. Os médicos e auxiliares podem, inclusive, já trabalhar dentro dela, fazer os primeiros atendimentos, enquanto a aeronave está se deslocando para um hospital. É fantástico.